E aí, que tal você conhecer todas as configurações de vídeo da Fujifilm X-T3 sem você precisar ficar lendo o manual e acompanhando um passo a passo? Esse vídeo vai te ajudar nisso. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Se você não me conhece, eu sou o Marcelo Barbucci e nesse canal faço reviews, tutoriais, falo sobre o mercado audiovisual e apresento bastidores de alguns dos meus jobs. Se você já chegou até aqui, dá um like nesse vídeo para o YouTube levar para mais gente, porque isso não vai te custar nada e você vai ajudar o canal a crescer. Agora, falando sobre as configurações de vídeo da Fujifilm X-T3, nada melhor do que eu começar mostrando direto no painel. E eu vou começar a mostrar essas configurações primeiro pela gravação, pelo aspecto de gravação, ou se você preferir, pelos formatos de gravação. Aqui temos o Full HD 16x9 que filma em 23.98 frames por segundo, 24 frames por segundo, 25 frames por segundo, 29.97 frames por segundo, 50 frames por segundo e 59.94 frames por segundo. Esse formato Full HD 16x9, com todas essas opções de frames por segundo, com todas essas opções de frames por segundo, podem ser feitos em 50, 100 e 200 megabits por segundo. Aí eu passo para o formato Full HD 17x9, mais o wide. Ele filma em 23.98 frames por segundo, 24 frames por segundo, 25 frames por segundo, 29.97 frames por segundo, 50 frames por segundo e 59.94 frames por segundo. Esse formato Full HD 17x9, com todas essas opções de frames por segundo, com todas essas opções de frames por segundo, podem ser feitos em 50, 100 e 200 megabits. Agora entro no 4K 16x9 que filma em 23.98 frames por segundo, 24 frames por segundo, 25 frames por segundo, 29.97 frames por segundo, 50 frames e 59.94 frames por segundo. Esse formato Full HD 16x9, com todas essas opções de frames por segundo, 25 frames por segundo, 25 frames por segundo, 29.97 frames por segundo, podem filmar em 100, 200 e 400 megabits. Já as opções 50 e 59.94 frames por segundo, filmam em 100 e 200 megabits. No 4K também temos o formato DCI 17x9, que é o Digital Cinema Initiatives, na proporção 4096 por 2160. Esse formato filma em 23.98 frames por segundo, 24 frames por segundo, 25 frames por segundo e 29.97 frames por segundo, e todos eles podem ser usados em 100, 200 e 400 megabits. Esse formato não filma em 50 e 59.94 frames por segundo. Agora a gente vai para o codec. A X-T3 tem o H.265, que dá saída de 10 bits no cartão SD e na saída HDMI. E tem também o H.264, que dá saída de 8 bits no cartão SD e 10 bits na saída HDMI. Falando agora de compressão, a X-T3 tem duas opções. A primeira opção é a All-Intra. Nela você tem uma compressão menor e grava em 4K somente em 400 megabits e em Full HD somente em 200 megabits. Nessa opção, usando 4K, você pode filmar em 23.98 frames por segundo, 24 frames por segundo, 25 frames por segundo e 29.97 frames por segundo. E em Full HD, você pode filmar em 23.98 frames por segundo, 24 frames por segundo, 25 frames por segundo, 29.97 frames por segundo, 50 frames por segundo e 59.94 frames por segundo. A segunda opção é a Long Gop. Tem o equilíbrio de qualidade de imagem com alta compressão, ideal para vídeos mais longos, pois você terá um arquivo mais leve no final. Aí a gente vem para o Super Slow. A Fujifilm X-T3 filma em 120 frames por segundo em 6 opções. 120 em 23.98 frames por segundo, 120 em 24 frames por segundo, 100 em 25 frames por segundo, 120 em 29.97 frames por segundo, 100 em 50 frames por segundo e 120 em 59.94 frames por segundo. E aqui uma coisa que muita gente tem interesse, que é filmar em F-Log e em H-LG. A Fujifilm X-T3 tem 5 opções para esse formato de gravação. A primeira é usando simuladores de filme em arquivo .mov, gravando no cartão SD e saída HDMI também com simuladores de filme. A segunda é gravando F-Log no cartão SD e com saída HDMI também em F-Log. A terceira é gravando no cartão SD, usando simulador de filme e com saída HDMI em F-Log. A quarta é gravando no cartão em F-Log e com saída HDMI, usando simulador de filme. E por último, gravando em H-LG no cartão SD e com saída HDMI também em H-LG. E o que é esse formato H-LG? Ele é um formato definido dentro dos padrões internacionais, muito similar ao F-Log, mas permite capturar imagens mais realistas em uma cena onde existe uma lacuna grande entre altas e baixas luzes, ou em cenas com alta saturação de cor. E como eu citei bastante os simuladores de filme, deixa eu te mostrar quais são as opções aqui na Fujifilm X-T3. A gente tem o Provia, o Velvia, o Astia, o Classic Chrome, o ProNeg High, o ProNeg Standard, o Eterna, o Across com variações de filtros, o Monochrome também com variações de filtros e o Cepia. Eu acredito que com essas informações que eu acabei de te passar, você vai entender melhor quais são as possibilidades de você usar a Fujifilm X-T3 nos seus vídeos. Espero que você tenha gostado desse vídeo, se gostou, curte, compartilha, deixe seu comentário me dizendo quais são as configurações que ainda faltam, onde você tem dúvidas sobre as configurações da Fujifilm X-T3. E se você ainda não é assinante do canal, já assina agora e clica no alerta para receber mais vídeos como esse. Você ajuda o canal a crescer e me ajuda a produzir mais vídeos para você. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho